No meio da cidade grande, lá estão eles. Crescendo, tranquilos, dando frutos e chamando a atenção de quem passa por perto. Quem plantou os pés de mamão foi a Vera Lúcia, que tem o maior xodó por eles. Na fazenda da minha mãe, eu plantava direto. Eu planto manga, eu planto de tudo quanto é planta. Aí minha mãe fala, minha filha, você tem que plantar a planta que dá fruta. E realmente, eu gosto de fazer bem as pessoas. A Laci, que é vizinha da Vera, acompanhou tudo. E não acreditou muito que fosse dar certo, não. Eu gostei da ideia dela, só que eu achei que não ia dar certo. Ficou surpresa quando viu os pezinhos crescendo? Sim, muita surpresa. E esse tipo de atitude acaba contagiando todo mundo que está em volta. No começo, a dona Vera tinha que trazer lá do prédio dela, a um quarteirão de distância, vários baldes com água para irrigar os pés de mamão. Um síndico do prédio em frente percebeu o esforço e acabou cedendo a água para que ela pudesse irrigar aqui essa plantação. Logo depois, moradores de um outro prédio aqui também das Redondezas perceberam a atitude dela e resolveram também plantar. Dessa vez, mudinhas de abacate. Ali na frente a gente consegue ver umas madeiras que estão cercando a muda de abacate. Já imaginou quando tudo isso estiver crescendo? Isso aqui vai virar um verdadeiro pomar. Um pomar mesmo. Já tem pé de tamarindo, manga, coquinho... Excelente ideia e que nós temos que fazer isso com toda essa orla, com plantações frutíferas. Eu venho conversando com o Adival, meu colega, e a gente tem admirado e parabenizado a iniciativa que foi feita. Nós tínhamos que encher essas telas aí de pé de maracujá peroba, com outras plantas frutíferas. A Patrícia mora no Canadá e diz que por lá, essas plantações em áreas públicas são comuns e incentivadas. Ela ficou surpresa ao ver essa daqui. Isso aí vai o que? Ensinar, vai educar, incentivar a população goianiense a respeitar, tá? A respeitar a natureza e criar um incentivo. As frutas ainda não amadureceram, mas seu Juarez já está de olho nelas. Aí no dia que estiver maduro, a gente faz uma festinha, cole, dá um para cada um e vamos embora, não é isso? Termina de fazer a caminhada, já senta e faz um café da manhã. Faz um café da manhã aqui, vai ser maravilhoso.